Olá, meus amigos, minhas amigas. Domingão, 27 de agosto, a cidade movimentada mais uma vez com o 20º Passeio Ciclístico de Manhã Sul, evento que já se tornou tradição, fazendo parte do calendário municipal. Ao meu lado, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Luciano Reis, que fala sobre a organização deste evento, um evento bonito que reúne as famílias aqui na cidade. Tenente Coronel, um bom dia para você e, mais uma vez, o Batalhão fazendo bonito esta ação social, esta ação esportiva. Bom dia, Thomas. Bom dia a todos que estão ouvindo esta live. Para nós, motivo de muito orgulho, o 11º Batalhão, ser o organizador do evento, é o 20º Passeio Ciclístico, e nesses 20, o Batalhão sempre à frente, sempre mobilizando a comunidade, mobilizando para a prática esportiva do ciclismo, mobilizando para essa ação social importante de entrega de donativos, donativos esses que depois serão destinados a diversas entidades aqui da cidade, que cuidam das pessoas. E este ano, especialmente, o Passeio Ciclístico, ele, além de fazer parte do calendário da cidade, como você disse, ele também faz parte das comemorações do 60º aniversário do nosso honrado e 11º Batalhão, o Sentiné do Caparaó. Então, nós estamos aqui com a comissão, com os parceiros, também não podemos deixar de agradecer todos esses parceiros que confiam no trabalho, que confiam no passeio ciclístico, e esses parceiros que tanto nos ajudam com os patrocínios das camisas, essas camisas depois que são trocadas pelos donativos, então há um ciclo de ajuda aí à comunidade, e também um ciclo aí de apoio à prática esportiva. E qual foi o traçado planejado para este ano em termos de ruas a serem percorridas? O trajeto é o mesmo dos anos anteriores, há um percurso praticamente em toda a cidade, é o percurso de inda e vinda, passando pelo coqueiro no retorno, é o percurso já tradicional do passeio ciclístico, e aqueles que não têm bicicleta, temos também o trenzinho que acompanha, principalmente para as crianças, ou seja, será uma linda festa que nós teremos aqui em Mão Açú, como sempre tem sido o nosso passeio ciclístico. Comandante, observa-se que a polícia militar nos últimos anos tem se dedicado a mostrar que a segurança pública, ela se baseia principalmente na prevenção, hoje temos ótimos exemplos, como o PROERDE, e aqui em Mão Açú, o passeio ciclístico. Isso, o passeio ciclístico é uma atividade de mobilização social, mostrar para a comunidade que a polícia militar atua em diversas frentes de trabalho, e uma delas é o policiamento comunitário, é a polícia comunitária. Então, quando nós estamos junto à comunidade, e aproveita sempre o incêndio de levar ali dicas de autoproteção, quando a gente mobiliza a comunidade para a prática desportiva, nós estamos ali prevenindo o uso de drogas, então é uma forma de fazer prevenção primária, que é essa proximidade com a comunidade, demonstrando a força da polícia militar quando ela está junto com a sociedade civil. Enfim, é uma forma de praticarmos a polícia comunitária, essa polícia de proximidade junto às pessoas de bem de uma comunidade. Comandante, há arrecadação este ano, porque sabemos que o passeio ciclístico chama o público para fazer o gesto de solidário. Sim, o passeio ciclístico tem essa importância da prática desportiva, e tem essa importância de arrecadação de donativo. Esses donativos, como eu disse, serão destinados a diversas entidades aqui da cidade, de forma a fazer que as pessoas tenham algo de comer, que as pessoas passam por alguma dificuldade, e nós tivemos boas arrecadações, este ano está sendo um sucesso, talvez aí um dos maiores que nós iremos realizar. Enfim, nós estamos muito felizes por isso. Ok, muito obrigado. E queremos saber, o comandante pedala também? Olha, o meu menino vai me apresentar, meu filho daqui a pouco chega e me representa. Eu estarei aqui junto com a comissão organizadora, e se me couber no 3R, vou pro 3R hoje. Ok, muito obrigado e sucesso ao evento. Parabéns à polícia militar, o 11º Batalhão. Estamos aqui no 20º Passeio Ciclístico, e agora para conversar com alguns dos participantes. Ao meu lado, o casal, o doutor Marconi Barbosa, e também a médica doutora Amanda, participantes do Passeio Ciclístico. Estão aqui de bike e vão participar daqui a pouquinho também deste trajeto esportivo saudável, este momento bonito para a cidade. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Marconi, é a primeira vez aqui no Passeio Ciclístico? É a primeira vez. A gente sempre ouviu falar muito bem do passeio, e dessa vez a gente veio participar para conhecer como que é, a organização muito bem feita. O Batalhão sempre é um exemplo, né? Sempre organiza muito bem todos os eventos que ele promove. Ok, muito obrigado. Conversamos com a doutora Amanda. Bom dia, doutora Amanda. Está animada? Estou animada. Bom dia. Valeu a pena acordar cedo no Dobingão para estar aqui hoje? Valeu, com certeza, né? Minha filha também está aí, então é muito legal, né? A gente está aqui participando deste evento, deste passeio ciclístico, que além de ajudar as famílias carentes também, promove saúde, então é um evento muito importante para a cidade, para a população meio-ciente também. Muito obrigado e um ótimo passeio para vocês. E vamos conversar aqui também com as adolescentes participantes, tem muita criança aqui, participante, jovem, pessoas adultas. Eu vou conversar agora com a Helena, é isso mesmo? Maria Eduarda. Maria Eduarda, já comecei trocando aqui, mas tudo bem. Bom dia, Maria Eduarda, tudo bem? Bom dia, tudo sim. Maria Eduarda, é a primeira vez que participa do passeio ciclístico? É. E está animada aqui hoje? Eu estou, muito. Ainda mais porque eu estou com a minha amiga, né? E vocês moram aqui em Mãe Oaçu? Sim. Legal, deixa eu conversar com a amiga dela. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Qual o seu nome? Helena. Helena, você é a primeira vez que participa ou já tinha participado antes? Ano passado teve também, mas eu não consegui participar, então vai ser a primeira vez que minha mãe deixou vir aqui participar. E valeu a pena acordar cedo aqui hoje, nesse domingo, para estar aqui hoje com a amiga para participar? Sim, ainda mais porque é para a caridade também, né? Para as pessoas necessitadas. Então valeu muito a pena. Ok, muito obrigado. E é isso, pessoal. A qualquer momento, mais informações. Temos aqui o Leão do Proerte, temos muitas crianças, adultos, agora o pessoal se posicionando. E tem também som, tem alegria, tem música, né? No trio elétrico aqui do bondinho da alegria aqui atrás e também o trio elétrico que puxa o passeio ciclístico. Temos ali à frente a tenente Suellen, já organizando neste momento, ordenando aqui a posição dos participantes para a largada. E o passeio ciclístico, ele percorre as principais ruas e avenidas da cidade de Manhã Sul e retorna aqui para o centro. E são estas as informações com imagens de Naira Silva, repórter Thomas Júnior.